E agora, por favor, Sula Miranda, nos dê a honra e cante essa música. E eu conversava em particular com ela, que seja a primeira de muitas vindas. Somos uma televisão muito pequena, mas nessa união com a Rede Vida, estamos evangelizando todo o Brasil. Que bom. Que venha mais vezes, por favor. Foi uma honra. Eu que agradeço esse convite. Obrigada. E essa música, você pode até fazer um comentário, por favor. Na verdade, essa música, era pra eu gravar no meu CD gospel. E aí depois eu gravei ela no secular. Então assim, pra quem quiser entender ela como um amor normal, um amor entre homem e mulher, sim. Mas eu entendo como um amor de com Jesus. Amém! Olha aí que coisa linda! Muralhas! Quantas vezes você se machucou? Quantas vezes que tem carro contra os sentimentos? E toda vez é assim. Você sente, se levante e cura a dor do seu sofrimento. Não adianta mais chorar. Levante a cabeça, siga em frente, sem ter medo de nada. Olha o manzotinho! Te darei o mundo, se você quiser. Mas pra apenas me aceitar e me deixar agir. Te darei o céu e todas as estrelas. Serei o teu amor por uma vida inteira. Quantas vezes você se machucou? Quantas vezes que ficaram contra os sentimentos? E toda vez é assim. Você sente, se levante e cura a dor do seu sofrimento. Não adianta mais chorar. Levante a cabeça, siga em frente, sem ter medo de nada. O que passou não vai mais voltar. Por isso, tente ser feliz mais uma vez. Erga essas muralhas. Abra uma passagem e coloque o portão. Você é quem decide quem entrar ou não. Estou aqui de fora, sempre a te esperar. Mas quero entrar somente se você deixar. Te darei o mundo, se você quiser. Basta a pena me aceitar e me deixar agir. Te darei o céu e todas as estrelas. Serei o teu amor por uma vida inteira. Abra uma passagem e coloque o portão. Você é quem decide quem entrar ou não. Estou aqui de fora, sempre a te esperar. Mas quero entrar somente se você deixar. Te darei o mundo, se você quiser. Basta a pena me aceitar e me deixar agir. Te darei o céu e todas as estrelas. Serei o teu amor por uma vida inteira.